Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lorde e sejam bem-vindos ao Evilushion, pessoal. Hoje eu vou estar trazendo o guia completo da Miaus Carada, finalmente, trazendo aqui para o canal depois de muito tempo, né, do lançamento dela, tá pessoal? Peço desculpas pela demora na postagem aqui do guia dela e também do dia D dela que vai sair na sequência desse vídeo aqui, tá? Aqueles vídeos que eu sempre trago quando um novo Pokémon sai, né, para ensinar para vocês, né, para dar dicas de como esse Pokémon funciona, né, tanto na teoria, que é o vídeo de hoje, mas na prática, que vai ser o vídeo do dia D, tá bom? O motivo da demora, né, como vocês devem saber, a Miaus Carada, ela lançou de graça, mas por evento, né, então você tinha que completar o evento dela para liberar um evento longo, né, porque dependia da passagem de vários dias, né, então não dava para pegar tão rápido, a não ser que você pegasse por gemas, mas eu não gosto de pegar Pokémon por gema e como eu viajei, né, ali no final do ano, né, até por conta das minhas férias, né, e ali, né, para as comemorações ali, né, tanto de Natal e de Ano Novo, demorei para pegar ela, tá? Eu só fui pegar agora, no comecinho de janeiro, agora em 2024, e por isso que os vídeos dela só vão sair agora, tá? Os vídeos do Metagross também vão sair na sequência, tá, pessoal? Os vídeos da Miaus Carada estão saindo nessa semana e os do Metagross vão sair na próxima semana, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem, então agora vamos sem mais enrolação para o guia completo da Miaus Carada. A Miaus Carada, pessoal, é um Pokémon dificuldade de Intermediate, a sua classe é Speedster, e ela é um Pokémon que bate pelo lado melee, né, ela bate pelo lado físico. Ela tem 4 estrelas e meia em Offense, 1 estrela em Endurance, 3 em Mobility, 2 e meia em Scoring e meia estrela em Support. Seu Basic Ataque, tá, pessoal, depois que uma certa quantidade de tempo passa, o seu próximo ataque básico se torna um ataque boostado. Os ataques boostados da Miaus Carada, além de causarem um dano adicional, faz com que ela dê uma investida e vai em direção ao posicionamento do inimigo. A sua habilidade é a Overgrowth, tá, pessoal, e no caso da Miaus Carada, depois que ela toma um dano, tá, que a vida dela fica na metade ou menos do seu HP máximo, tá, ela vai desaparecer em algumas folhas por um curto período de tempo, dando um tempinho pra você se afastar. Depois, né, por um curto período de tempo que essa habilidade é ativada, tá, a velocidade de movimento dela vai aumentar e o dano que ela causa também, tá, e pra cada vez que o Pokémon causa dano aos Pokémons oponentes, ela recupera um pouco de HP. Essa habilidade entra em cooldown depois de ativada. Você começa a partida como a Esprigatito, né, ali no level 1, né, e no level 4 você evolui para Floragato, e no level 6 já, né, não demora tanto, você evolui pra Miaus Carada. Você vai começar a partida, tá, pessoal, também, tendo que escolher entre Lifage ou Rony Cloth, que são seus movimentos iniciais, um movimento que você não escolher, você pega logo no level 3, tá, pessoal. Lifage é um simples movimento do tipo Range, de onde a Esprigatito, né, ela vai ali atirar algumas folhas que vão causar dano aos Pokémons oponentes, né, que forem acertados, e diminuir a velocidade de movimento deles, né, golpe básico, né, quase todo Pokémon tem esses golpes que causam dano e lentidão no começo do jogo. E o Rony Cloth é um movimento do tipo Dash, onde ela vai dar um Dash pra frente, tá, e aí basicamente vai aumentar a velocidade e o dano dos próximos 3 ataques básicos. Entre esses dois movimentos, eu recomendo que vocês comecem de Rony Cloth, se vocês forem jogar Jungle, tá, porque dá pra pular aquela primeira paredinha, tá, mas não tem problema, se vocês começarem de Lifage e forem Jungle, também dá na mesma, tá, e Lifage é melhor se vocês forem jogar nas lanes, tá, pessoal, porque assim vocês conseguem farmar mais rápido ali os Bunnelbees, tá, mas como o outro você já aprende no level 3, meio que não faz tanta diferença qual que você começa ou não, porque rapidamente você já vai pegar o outro. No level 6, quando você evoluir pra Miaus Carada, você vai aprender o próximo movimento, tá, pessoal, notem que enquanto Flora Gata você não aprende o movimento novo, que é um pouco complicado, tá, por isso que ela é bem melhor ser jogada na Jungle do que nas lanes, beleza, mas você vai ter que escolher aqui entre o Flower Trick ou o Night Slash. Flower Trick é um movimento do tipo Share Hit, aonde você vai atrelar uma Flor Bomba a um Pokémon oponente, que vai ficar em cima ali dele. Essa Flor Bomba, ela pode ser detonada por duas formas, ou você aperta o movimento de novo, ou o tempo passa e quando completa todo o tempo, né, e você não desativar, ela vai explodir da mesma forma. Essa explosão causa bastante dano nos pokémons oponentes, baseados na porcentagem de HP que o pokémon oponente perdeu. Então quanto mais dano ele tomar, né, enquanto a flor estiver sob a cabeça dele, maior vai ser o dano da explosão. Se você causar dano ao pokémon que estiver com a flor atrelada a ele, a área de efeito da explosão e o dano dela vão ser aumentados, beleza? Se você nocautear um pokémon, né, com o Flower Trick, o cooldown do movimento é resetado. No level 11, o Flower Trick sofre o Upgrade, ele vai aumentar ainda mais a área de efeito, tá, da explosão, e você vai ganhar velocidade de movimento depois que esse movimento for utilizado. E o Night Slash é um movimento do tipo Área, tá, pessoal? Aonde a Mioscarada, ela vai jogar ali pra frente algumas ondas cortantes, né, a partir das garras dela, que vão causar dano ao pokémon oponente e vai aplicar uma marcação nele, tá, baseado ali, se ele for atingido ou não pelo movimento. Os seus próximos ataques básicos vão ter chance de crítico aumentada no pokémon marcado, ok? Quando você causar dano ao pokémon marcado, tá com os seus Basic Ataques, o cooldown desse movimento ele vai reduzir e você também vai recuperar um pouco de HP. No level 11, o Night Slash Software Upgrade, ele vai aumentar a taxa de crítico e a recuperação de HP desse movimento. Entre esses dois movimentos, pessoal, recomendo que vocês testem os dois, porque os dois são viáveis, mas acho que o Flower Trick combina mais pro estilo de gameplay de Speedster, tá? Até porque você vai atrelar a flor, você pode bater, você pode sair, e aí você pode detonar a flor depois pra tá finalizando, causa um dano bem alto, tá? No momento em que eu tô gravando esse vídeo, sem sombra de dúvida, o Flower Trick é superior ao Night Slash. Mas o Night Slash também é muito bom e bem divertido de se jogar, por isso eu vou tá recomendando que vocês testem os dois movimentos, tá? O grande problema do Night Slash, na minha opinião, é que ele é um movimento que vai fazer com que você tenha que ficar próximo ao pokémon que você atingiu, porque o Night Slash em si não causa muito dano, é bem pouco dano mesmo. Só que a porcentagem de crítico e o dano que você causa com os seus Basic Ataques no pokémon marcado, aí sim que é a grande força desse movimento. Só que aí você vai ter que ficar basicamente no meio da fight até matar ele, então você vai ficar exposto por mais tempo, o que pra um Speedster que é frágil pode ser um golpe um pouco problemático. Mas, se bem jogado e principalmente se bem é coordenado com o seu time, o Night Slash também é muito poderoso, né? Principalmente se você tiver, por exemplo, um suporte, né? Pra tá te ajudando com cura e te mantendo vivo por mais tempo. No level 7, um level depois, você vai ter que escolher entre o Double Team ou Trail Blaze, tá, pessoal? Double Team é um movimento do tipo Dash, onde basicamente a Mioscarada vai fazer um clone dela, tá? Que basicamente vai correr pra direção que você designar, Então você vai mirar, soltar, o clone vai recorrendo naquela direção. Se você utilizar esse movimento de novo, você vai trocar de lugar com esse clone, tá? Quando essa troca acontecer ou o seu clone chegar a zero de HP por causa que ele tem a sua própria vida, tá? Pétalas de Flores vão aparecer ali na área em volta do clone e vai causar dano ao pokémon oponente e vai deixá-lo incapaz de agir por um curto período de tempo. No level 13, o Double Team Soft Upgrade vai aumentar o tempo que o clone fica no campo antes de desaparecer e também ele vai diminuir o dano tomado pelo próprio clone. Então o clone vai ficar por mais tempo e vai resistir a mais dano, tá? Outra coisa importante que vale contar aqui, tá? Se o clone se aproximar de um inimigo, ele vai correr em direção ao inimigo, né? Pra meio que dar, né? Pra tentar atrair a atenção dos oponentes. E o Trailblaze é um movimento do tipo melee, onde basicamente você vai mirar em uma área designada e a Mioscarada vai dar um pulo naquela área, tá? Quando ela cair e atingir o adversário, vai causar dano, né? E também vai deixá-los paralisados, tá? Se você acertar um pokémon com esse movimento, a velocidade dos seus Basic Ataques e a sua velocidade de movimento serão aumentadas. Quando você estiver na grama alta, também, tá? O alcance desse movimento é maior. Então se você estiver dentro da grama, você consegue ir mais longe com o pulo do Trailblaze, tá? Se você nocautear um pokémon oponente ou fazer uma assistência, o cooldown desse movimento é resetado. No level 13, o Trailblaze só fica upgrade e vai garantir um shield quando você utilizar esse movimento. Entre esses dois movimentos, os dois também são bem viáveis, tá? O Double Team, eu acho que ele é um movimento que funciona muito bem quando você joga com a build ali de Flower Trick, tá? Night Slash e Double Team, eu confesso que eu não curti tanto, mas funciona também. Não é como se não funcionasse. Mas eu gostei de jogar de Double Team mais quando eu estava de Flower Trick. O Trailblaze é mais versátil. Você pode jogar tanto de Trailblaze e de Night Slash, que é o que eu acho mais legal pro Trailblaze, ou também o Trailblaze com o Flower Trick, não importa muito. Mas entre os dois movimentos em si, eu, Lordão, gosto mais do Double Team. É um movimento que você consegue enganar muito bem os adversários se você utilizar bem, tá? Basta você mirar os seus clones, né? Tanto pra dar uma vantagem e um caminho de fuga, sabe? Se você tá sentindo que você vai ser abatido, você pode fazer um clone pra trás, pra, né, chamar a atenção dos inimigos e depois você troca de lugar pro clone, que já vai estar um pouco mais longe. Então, o Double Team dá pra fazer muita gameplay ali, né? Tipo, muita playzinha com ele, tá? Eu acho bem interessante. O Trailblaze, ele é mais simples, mas ele é bem eficiente. Vale lembrar que o Trailblaze, tá? Se você conseguir, né, kills e assistências, ele também reduz o cooldown do movimento. Tem mais um movimento da Mioscarada que tem redução de cooldown. Não é redução, é reset de cooldown. Ele reseta por completo se você pega a kill ou assistência. No Level 9 você aprende o seu Unite Move, que é o Floral Flourish, tá? Pessoal, movimento do tipo área. E ele basicamente vai fazer com que a Mioscarada, ela comece a andar pra direção ali que você designar e ela vai criar um redemoinho de flores em volta dela. Você vai ficar causando dano continuamente aos pokémons oponentes. Se você utilizar esse movimento, tá? Você não consegue utilizar nenhum dos seus outros ataques, nenhum, né, nenhum golpe, nem basic ataque. Você consegue utilizar enquanto o Floral Flourish tá ativo. Porém, você pode cancelar se utilizar o movimento de novo. O Unite Move dela, pessoal, tá na minha opinião. É um Unite Move ok. Ele não causa tanto dano quanto eu gostaria que causasse, mas se causasse mais também, talvez poderia ser roubado. Então, eu acho que ele até que é bem balanceado. O problema dele, o grande problema dele, é que quando você utiliza, você fica travado em uma direção. Se os inimigos saírem da área de efeito, tá? Basicamente, você vai ter que ser forçado a cancelar e ir atrás deles, porque você não consegue se locomover livremente, tá? Mas, tem um pequeno macetinho pra você conseguir mudar a direção do Unite Move. Eu vou comentar um pouco mais pra frente no vídeo, beleza? Agora vamos aos Battle Items, aos Held Items, que eu recomendo pra minha Oscarada, tá? Tem alguns Battle Items que podem funcionar pra ela. Os que eu mais gosto, tá, pessoal? Eject Button, na minha opinião, é o melhor Battle Item pra ela, mas não é o único bom, tá? Esse aqui eu acho que é bom pra quase qualquer Speedster, né? Porque dá um bom help, já que eles são frágeis, pra você tá conseguindo sair das fights com uma grande facilidade. A Amel's Carada, por sorte, ela tem bons movimentos pra estar entrando e saindo das fights, né? Double Team e o Trailblaze são muito bons pra isso. Mas o Eject Button pode ser muito importante, tá bom, pessoal? Full Heal também é um bom movimento pra ela, pra você não ser parado ali durante as fights, tá? Apesar que o Full Heal nela talvez não seja o melhor item, porque ela não é tão, tão, tipo... Ela não é tão... Tão ágil nas teamfights dela, sabe? Você não fica, tipo, indo e vindo várias vezes, por exemplo, que nem um Abisol, né? Com o Pursuit, né? Que ele fica indo ali, é pras costas, né? Junto com o Sucker Punch. Não é tão ágil no meio das fights que nem um Zoroark, por exemplo. Ela não é tão ágil... Assim, ela é, tipo, ágil, mas ela não fica, tipo, de um lado pro outro, sabe? É... Então, mas o Full Heal também é bom pra ela. Shedin Jadol também é muito interessante. Se utilizado bem na hora, você pode ali conseguir de volta o cooldown de algum movimento, né? Por exemplo, o Double Team, né? Por exemplo, vai que você vai ser aqui abatido no meio da fight. Você pode usar o Shedin Jadol pra tá ganhando um pouco, né? Tipo, pra tá ganhando alguns segundos pra voltar o cooldown do Double Team ou do Trailblaze pra você tá conseguindo sair. Então, Shedin Jadol também é bom. E o X-Speed pode ser útil também, tá? Mas eu acho que o Eject Button é o melhor. Já os Held Itens que eu recomendo pra minha Oscarada, pessoal. Tem alguns que eu acho que podem ser eficientes, tá? Os três que eu mais gostei de jogar, que funciona pra qualquer build dela, sem exceção, tá? São Charging Charm, Attack Weight e Razor Claw. Ela é uma boa usuária de Charging Charm, tá, pessoal? Que conforme você vai se movimentando e usando seus Basic Ataques, você vai aumentando a energia desse item que depois que chegar a 100, o seu próximo golpe vai causar mais dano, tá? Além disso, é um item que aumenta a velocidade de movimento, que é muito importante pra Speedsters, e o ataque físico, que é por onde ela bate. Então, Charging Charm é um bom item pra ela. Eu acho que vocês podem deixar esse item como fixo, tá? Eu acho que funciona muito bem. A Attack Weight também é muito bom, né? Ela é muito boa estacando. Mesmo jogando Jungle, eu acho que funciona o Attack Weight. Só você fazer um bom gank e limpar a tua lane, que eu acho que você consegue estacar, beleza? E Razor Claw também funciona bem pra ela, tá? Item que aumenta a taxa de crítico, aumenta o seu ataque físico, né? E aí, depois que você utiliza um movimento, seu próximo ataque básico causa mais dano e lentidão também. Esses três itens são muito bons pra ela em qualquer uma das builds, tá? Outras opções de itens que vocês podem estar colocando, tá? Muscle Band e Scope Lens são bons nela, ok? Porém, o Scope Lens, eu acho que só vale a pena você colocar Scope Lens se você for jogar com a build de Night Slash, tá? Se você for jogar de Night Slash, eu acho que o Scope Lens funciona muito bem, porque lembrem-se que o Scope Lens, ele aumenta o dano dos críticos, dos seus ataques básicos. E o Night Slash, ele aumenta a taxa de crítico dos basic ataques quando você marca alguém com o Night Slash. Então, eu acho que o Night Slash comba muito bem com o Scope Lens, pode ser uma opção, mas se você for jogar de Flower Trick, aí eu não recomendo nem um pouco o Scope Lens. É só se você for jogar de Night Slash. Já o Muscle Band também, você pode colocar o Muscle Band junto com a build de Night Slash, que também pode funcionar muito bem, tá, pessoal? Porque ele aumenta a velocidade dos basic ataques e o ataque físico também, tá? Então, o Muscle Band e Scope Lens para Night Slash é muito bom, tá? E muita gente fala do Weakern Spolers também, tá? Que falam que pode funcionar, principalmente em algumas builds, de Night Slash também, mas eu já acho que não é tão viável assim, tá, pessoal? Acho que os outros são itens melhores mesmo, tá? Os três ali, Charm e Charm, Attack Weight e o Razor Claw, são os melhores, na minha opinião, com o Muscle Band e Scope Lens podendo ser utilizados ali na build de Night Slash, beleza? Agora vamos às recomendações de builds, tá, para mim, Oscar? E hoje eu vou estar trazendo três builds para vocês, tá, pessoal? Na verdade, a primeira build é uma variação, tipo, a primeira e a segunda é uma variação da primeira mesmo, tá? É que vocês vão ver, tá? E é o seguinte, a primeira build que eu vou estar recomendando para vocês é a build de Flower Trick, Double Team, com Attack Weight, Charging Charm e Razor Claw e Eject Button como Battle Item, tá? E já vou colocar aí também, aparecendo aí junto já na sequência, a segunda build, que é Flower Trick e Trailblaze com os mesmos Solid Items e o mesmo Battle Item, tá? Apenas troca o Double Team por Trailblaze, porque eu acho que o Flower Trick, que é o movimento que eu acho mais interessante para a minha Oscarada, ela funciona tão bem quanto, né, tipo, junto do Double Team, quanto do Trailblaze, tá? Então, basicamente, é a build de Flower Trick com algum dos outros movimentos mantendo os mesmos itens, tá, pessoal? Eu vou estar comentando, né, brevemente sobre essas duas builds e depois eu falo da terceira. Mas, basicamente, com essa build, tá, pessoal, de Flower Trick e Double Team, tá? Que eu vou estar falando por primeiro, o que vocês precisam saber é que Flower Trick é o seu movimento de dano, é um movimento que vai permitir com que você carregue, né, e faça várias plays, né, ali, boas, né, vários Team Kills. A minha Oscarada é um Pokémon que tem um potencial de 1v9, eu acho que interessante. É, claro que ela tem que ter um pouco de assistência do time, ok? Porque Flower Trick é um movimento que causa muito dano, porém, você vai ter que atrelar a bomba a um Pokémon, bater nele, quando ele estiver low, você estoura a bomba pra resetar o cooldown do Gol. É importante vocês treinarem bastante, estarem bem, né, tipo, bem treinadinhos mesmo pra sempre que possível resetar o cooldown do Flower Trick. O que torna o Pokémon bom em questão de dano é esses resets de cooldown serem bem aplicados, tá? É por isso que vocês têm que praticar bastante. Mas, porém, como ela é uma Spigster, se vocês entrarem nas fights de forma errada, vocês vão ser deletados, aí vocês não vão conseguir tanto assim, tá bom? Lembrem-se de estacar com ela, beleza? Com essa build aqui. E o Double Team é um ótimo movimento. Você pode utilizar tanto pra entrar nas fights, mas principalmente pra sair. lembre-se que aonde você mirar o clone vai ser feito, e se você trocar de lugar com o clone, ou o clone ser destruído, né, basicamente o Pokémon, né, o Pokémon oponente vai tomar dano e vai ficar, é, incapaz de agir por um curto período de tempo. Tá? Então, é muito importante vocês trabalharem, treinarem pra sempre utilizar esse golpe da melhor forma possível. O Double Team, ele engana muito, tá, pessoal? O que eu gosto muito de fazer é... Eu vou pra cima de, né, tipo, de vários oponentes, e eu jogo o clone pra trás, assim, sabe? Tipo, né, tipo, pra direção oposta dos inimigos. Eu entro na fight, coloco o Flower Trick, bato um pouco, troco pro clone pra ficar safe, sabe? E aí eu estouro o Flower Trick na sequência. Você pode utilizar o Double Team de muitas formas, tá, pessoal? Essa forma é apenas um exemplo. Mas se o teu time estiver fightando, você pode utilizar o Double Team também, na direção dos inimigos, pra você já chegar, é, auxiliando no dano, tá? Lembre-se que o Double Team, o teu clone, quando ver um inimigo, ele vai partir pra cima do inimigo. Ele não bate nele, mas ele vai partir pra cima. E nessa, o oponente pode pensar que é você começar a bater no teu clone, tá? Então, é uma build bem eficiente, você consegue enganar muita gente, se bem treinadinho. E o Flower Trick, você tem que sempre treinar pra estar resetando o cooldown do movimento, tá? Já o Flower Trick com o Trailblaze, o estilo de gameplay não muda muito. A diferença é que o Trailblaze, ele... também reseta o cooldown. Você não vai ter tão, né? Tipo assim, eu acho que o Double Team, ele é mais eficiente pra você estar tanto... pra você estar saindo das fights do que o Trailblaze. Porque o Double Team, a mira dele é diferente. O Trailblaze é uma daquelas que você tem que mirar e arrastar a mira, né? Do golpe até a área que você quer, né? Que você quer pular. O Double Team não. Você apenas mira na direção e solta o botão. Então, é muito mais simples, é muito mais rápido pra você estar criando o clone. O Trailblaze, você precisa arrastar a mira pra quem joga em Switch, que nem eu. Dependendo da fight que você está, você não consegue pular pra fora, sabe? Porque até você arrastar, você já tomou bastante dano e você pode morrer nesse processo, beleza? Então, eu acho que o Trailblaze é um pouquinho pior nessa build, mas é muito bom também. E é bem legal porque você pode trabalhar a redução de cooldown dos dois movimentos ao mesmo tempo, tá? Porque lembrem-se que com o Trailblaze, você precisa também pegar kills ou dar assistência pra resetar. Os dois ao mesmo tempo nunca serão resetados, mas se você ficar bem coordenado, né? Tipo assim, ah, o primeiro eu matei com o Trailblaze aí, resetou. Aí você usa de novo o Trailblaze, bate no oponente, finaliza ele, deflora trick. Aí você reseta a flower trick. E assim por diante. Você pode ficar alternando, tá? Mas as duas builds funcionam de formas parecidas, tá? Os mesmos itens podem ser aplicados, beleza? Antes de falar da outra build, tá, pessoal? Eu quero só dar a dica que eu falei que eu ia passar em relação ao UTI, ao Flower Flourish, tá? Você consegue mudar a direção, né, da sua movimentação com o Eject Button. É por isso que eu estou recomendando ele. Então, se você utilizar o Flower Flourish na direção ali, né, e aí você acertou os oponentes, mas eles saíram da área, você pode estar se locomovendo com o Eject Button pra uma área nova ali, né, pra uma área próxima. E aí, quem sabe, até perseguir um oponente que saiu da área. Aí você, né, se reposiciona com o Eject Button. Você pode até estar finalizando ele com a UTI também, beleza? Então, por isso que eu estou recomendando o Eject Button nas minhas builds, pra vocês estarem reposicionando a UTI da minha Oscarada que ela fica travada, tá bom? Mas, claro, se vocês não quiserem, vocês podem estar colocando alguns outros Battle Items que funcionam bem, tá bom? E agora sim, eu vou falar sobre a outra build, que é a build de Knight Slash Trailblaze, tá? E aí, pessoal, eu vou estar recomendando, tá? O Attack Weight, Scope Lens e Muscle Band, tá? Aqui, notem que eu tirei o Charging Charm e o Razor Claw e coloquei os dois itens que vão, né, fortalecer a sua gameplay de Basic Attack, tá? O Scope Lens por conta dos críticos, que vocês já, né, que eu já falei, né, do Knight Slash, mas já vou repetir, e o Muscle Band pra aumentar a velocidade do Basic Attack, tá bom? Battle Items e Eject Button também. Nessa build aqui, pessoal, é aquela build que é um pouquinho mais complicada, porque você tem que ficar mais tempo no meio das fights, tá bom? Vocês, basicamente, vão ter que entrar nas fights de Trailblaze, porque aí vai aplicar o dano, vai aplicar a paralisia também, né? E aí vai aumentar a velocidade dos seus Basic Ataques por alguns segundos, tá? E aí, quando você cair de Trailblaze, você vai utilizar o Knight Slash e aí você vai bater no alvo marcado até ele morrer, tá? Ele vai receber mais críticos, né, por conta tanto do Knight Slash, mas também do Scope Lens. O dano, né, do crítico vai ser maior por conta do Scope Lens e você vai bater mais rápido, tá? tanto pelo meu Soul Band, tá? Quanto é... pelo... pela velocidade do Basic Ataque que o Trailblaze dá. Então é por isso que o Knight Slash funciona muito melhor de Trailblaze, na minha opinião. E aí não tem muito segredo, é pular de Trailblaze, marcar os caras de Knight Slash e usar Basic Ataque até morrer. Infelizmente, essa build dispõe muito e, novamente, o Trailblaze você não sai tão bem das fights quanto o Double Team. Então é interessante você dar o Engage quando tiver o time junto de vocês ou se vocês encontrarem tipo um alvo ou dois alvos que não são tão resistentes pra pular neles e aí vocês conseguem matar. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do guia completo da minha Oscarada. Se vocês gostaram, peço que deixem o seu like e comentem aí embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos pra ajudar o Evilution a crescer cada vez mais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e vejo vocês numa próxima. Grande abraço, faz o Hélio do Lardão e fui! Tchau!